Oi, pessoal! Eu me chamo Rose do canal Artes em Crochê by Rose e eu vou estar iniciando mais uma produção. Eu vou estar utilizando esse vermelho aqui da Cadore. Ele é um vermelho maravilhoso, pessoal! Bem vivo mesmo! Tô apaixonada nessa cor. Vou estar utilizando esse tom aqui da Apollo. Ele é um tom de bege escuro, bege médio. Tem um tom que ele é mais escuro do que esse, só que ele é um médio, tá? Eu acredito que um só não vai dar, então eu comprei dois. Vou estar utilizando essa cor aqui. Esse aqui é de Barbante Amazônia. Ele é um tom de caque, tá, pessoal? Um caque claro. Tá? Esse aqui, ele já tá aberto já, ó. Eu já utilizei, que eu tiro o cone e ele já tá aberto. Já utilizei um pouquinho dele só pra uns detalhes. Esse aqui também eu vou usar só pra detalhes. Pessoal, essa minha peça, ela tem aplicações. Na foto que a minha cliente me mandou, nas aplicações, usa essas cores aqui. Eu mandei mensagem pra ela pra confirmar a cor das aplicações, tá? Mas, se for igual a foto que ela me mandou, eu vou utilizar essas cores aqui. Caso ela mude de cor das aplicações, eu mostro a vocês qual foi a mudança que ela fez, tá? Mas, se for igual, vai ser esse tom de verde aqui, que é o folha. Esse aqui é o branco. E esse aqui é o amarelo. É canário. Esse aqui é amarelo, no caso, tem o nome canário. Esse aqui tá, tem bastante, eu utilizei só um pouquinho. Esse branco aqui tá pela metade, e o verde também tá pela metade, tá? Eu acredito que o que vai usar mais nessa próxima vai ser o branco, tá? O amarelo é só um pouquinho de nada que eu vou tá utilizando. Então, pessoal, eu vou tá iniciando a minha produção e mostro como é que tá ficando pra vocês. Prontinho, pessoal. Voltei com as minhas pecinhas prontas. Ficou um jogo maravilhoso. Mas, antes de mostrar a vocês, eu quero mostrar o que me sobrou do meu barbante. Ó, o meu barbante Cadore vermelho. Ele sobrou essa quantidade aqui. O meu caramelo, se eu não me engano, eu disse a vocês que tinha dois, né? Então, me sobrou esse aqui do segundo, né? Porque ele já leva bastante caramelo. E a cor mais clara me sobrou essa quantidade aqui, tá? Do verde me sobrou essa quantidade aqui. Lembrando que eu usei em outra produção. Então, já era sobrinha, mas quase não dá pra notar que tirei. O branco também me sobrou bastante. E o amarelo, nem parece que eu tirei nada, ó. Porque só leva no meio da florzinha e no botão. E nem parece que eu mexi. Tá, pessoal? Eu gosto bastante de tá utilizando linha Charme pras aplicações. Fica uma aplicação bem delicada. Eu gosto muito. Não fica aquela aplicação grosseira. Antes, eu usava mais o barbante. Mas, eu tô gostando mais da linha Charme. Nem uso o Duna, tá? Eu prefiro a Charme. Tô utilizando bastante linha Charme. Ou linha Anny fio duplo, tá? Mas, eu prefiro a Charme por... Eu não gosto de trabalhar com fio duplo, tá? Então, eu prefiro a Charme. Eu gosto bastante. Antes de abrir... Eu vou tá pesando. Deixa eu pegar a tampa da minha balança pra dar um apoio. Prontinho. Aproveitei e já tirei os barbantes, né? Pra ficar melhor pra gente pesar. Já zerei aqui a minha balança. Ó, esse aqui é o meu tapete. Como vocês vão ver, é um tapete grande, tá? Ó, 548 gramas. E vocês vão ver que o bico é um luxo, tá? Maravilhoso. Esse aqui... Eita, esse aqui eu acho que é minha tampa do vaso. É minha tampa do vaso, essa aqui. 388 gramas. E esse aqui é o meu pé do vaso. 329 gramas. Agora, pessoal, vou trazer peça por peça pra dar todas as informações a vocês. Prontinho, pessoal. Vejam só o meu tapete, como ficou maravilhoso. Esse aqui é o tapete Solange. Eu vou tá deixando o link da videoaula aqui pra vocês na descrição. Sendo que na videoaula ela usa peludinho, tá? E eu utilizei a base em barbante mesmo, tá? Aqui eu iniciei com 35 correntinhas, mais 3 pra virar. Fiz 6 carreiras nesse caramelo. Na videoaula, se eu não me engano, ela faz 5 de peludinho. Mas como eu não utilizei peludinho e o barbante, ele é mais fino, né? Do que a espessura do peludinho por causa dos pelinhos. Então, eu fiz uma a mais. Uma carreira no vermelho com os aumentos. Uma carreira em ponto puff. Aí, fiz uma carreira fechada, né? Respeitando os aumentos igual na videoaula. Aqui na lateral é bloquinhos de dois pontos altos. E aqui na curva intercala. Dois e três, dois e três. Por toda a curva, tá? Depois eu fiz mais uma carreira fechada sem aumentos. E uma carreira de ponto baixo sem aumentos. E depois eu fiz o bico rendado dessa forma aqui, ó. No caramelo, com os picôs mais clarinhos, no tom de caque. O segundo também. E o terceiro eu fiz com ponto alto. É, em relevo. Sendo que aqui, pessoal, eu não faço ponto alto duplo, tá? Eu faço ponto alto mesmo. Trabalho a carreirinha pelo avesso. E isso me ajuda muito na agilidade da produção. Veja que o ponto alto em relevo fica perfeito. Fica muito bonito. E por ser ponto alto normal, não é aquela produção mega demorada. O que seria bem mais demorado se fosse no ponto alto duplo. Tá, pessoal? Então, ficou assim, pessoal. Vejam só que lindeza. Ele ficou medindo 77 de comprimento por 54 de largura. Ficou um tamanho maravilhoso. Agora, eu vou trazer a próxima peça. Prontinho, pessoal. Essa aqui é a minha tampinha do vaso. Vejam só como ela ficou maravilhosa. A minha tampinha do vaso, pessoal, eu iniciei com 16 correntinhas, mais 3 pra virar. Fiz 5 carreiras no caramelo, uma no vermelho, a de ponto puff, uma fechada, né? Depois a de ponto puff e uma de ponto baixo. Pessoal, esse aqui foi o primeiro joguinho que eu fiz depois de um bom tempo. Então, eu só fiz uma carreira fechada. No tapete a gente coloca duas. Eu gosto desse bico rendado, mas caído. Então, eu aconselho vocês, dependendo do tamanho do ponto de vocês, colocarem duas carreiras após o ponto puff. No caso, igual o tapete. Fazer igual o tapete, duas carreiras após o ponto puff, mais uma de ponto baixo. Tá? Se não quiser colocar de ponto baixo, não é obrigatório, assim, não vai ficar ruim. Mas, eu gosto do bico mais caído. Não é que ficou ruim, mas o bico, ele não ficou tão caído quanto eu gosto. Eu gosto desse último bico aqui, todo caído. E não ficou nessa aqui. Ficou bom, mas não ficou perfeito do jeito que eu gosto. Tá, pessoal? Então, caso vocês queiram fazer, vocês fazem com uma carreirinha aqui após o ponto puff. Ou aqui, ou aqui na base. Vocês podem aumentar. Não vai dar tanta diferença, não. Mas, eu gosto de aumentar mais aqui, porque é uma carreira sem aumento. Após essa daqui, é uma carreira sem aumento. Então, é mais rápido pra tá fazendo. É melhor. Tá? Minha tampa de vaso, ela ficou medindo 54 por 44. Tá? Eu não falei dessa flor aqui. Essa aqui é uma margarida. A aula é do Marcelo Nunes, tá? E essa folha aqui, eu tô esquecida de quem é a videoaula. Foi até uma amiga minha, a Eunice, do canal Decoração com Crochê, que me indicou a aula dela. Porque eu nunca fiz essa folhinha. Fica bem bonita. Esse botão, é aquele botãozinho bem simplesinho. Mas, eu vou tá deixando na descrição a aula dessa folha e da flor. E vou tá deixando do jogo de banheiro também. Vou deixar do tapete e pelo tapete vocês acham o resto das aulas. Ó, essa aqui é a minha redinha, ó. Eu fiz ela, vejam só. Eu gosto de prender no segundo bico, tá? Pra que esse terceiro, ele caia todinho. Mas, aqui eu tive que prender, ó. Aqui no iniciozinho do terceiro, ó. Essa parte aqui, ela ficou caída, tá? Mas, eu gosto que ele caia todo, assim, todinho. Pra ficar aquele babado bem bonito. Tá, ó. A redinha, eu fiz ela assim, mas folgadinha. Por ser um bico rendado, não é bom a gente repuxar muito. Porque ele já tende a ser um jogo que fica mais, né? Por causa dos bicos, ó. Mas, veja que o bico não tá repuxando, tá? Então, a redinha, eu fiz ela assim. Regulável, né? Porque a minha cliente, ela pode apertar, pode deixar mais folgadinha. Então, eu gosto da redinha sempre assim, sempre regulável. Agora, eu vou trazer a próxima peça. Prontinho. Essa aqui é o pé do vaso com encaixe. Aqui na minha região, o pessoal só gosta com encaixe, tá? Não gosta dos tapetinhos. Esse tapete, ele não ficou muito grande. Porque minha cliente, ela não tem o banheiro tão grande assim. Então, eu fiquei com um certo receio de fazer ele mais comprido, tá? Esse aqui, eu comecei ele com... Vinte correntinhas, mais três pra virar. E fiz carreiras de vai e volta. Mas, eu gosto de fazer ele com vinte e oito correntinhas, ou trinta. Mas, vinte e oito já fica um tamanho bem legal. Mais três pra virar. Então, vinte e oito mais três. É o tamanho que eu gosto de tá fazendo. Mas, esse aqui, pelo banheiro dela não ser tão grande assim. Eu fiquei com receio de fazer muito comprido. E ficar apertada as peças do banheiro dela. Tá? Mas, eu aconselho fazer com vinte e oito correntinhas, mais três. Aí, aqui eu fiz cinco carreiras de base. A vermelha, ponto puff. Duas carreiras fechadas, igual o tapete, mais a de ponto baixo. E o bico rendado. O encaixe, pessoal, eu sempre indico colocar de dezoito a vinte centímetros. Essa aqui, ela ficou na carreira após o ponto puff. Vejam que aqui tem um ponto puff. E após o ponto puff aqui, ó. Já faz o encaixe, no caso, nessa carreira fechada aqui. Mas, eu não tenho aquela medida... Aquela carreira exata. Por quê? Porque tem dia que meu ponto tá mais apertado. Tem dia que meu ponto tá mais folgado. Então, quando ele chega a um tamanho que eu vejo que tá ficando um tamanho aproximado... De dezoito a vinte centímetros, fica um encaixe bem bacana. Tá, pessoal? Vejam só como ficou lindo, lindo, lindo. Ele ficou medindo cinquenta de comprimento por quarenta e sete de largura. Ficou um tamanho bem bacana também. Tá, pessoal? Agora, eu vou trazer o joguinho pra vocês verem todas as peças. Prontinho, pessoal. Vejam só que joguinho maravilhoso. Ele ficou perfeito, esse jogo. Muito, muito lindo, pessoal. Vejam só. Tapete ficou um tamanho ótimo. Pessoal, o valor de venda que eu vou tá vendo nesse joguinho... Lembrando que o valor varia de região pra região, tá? Esse aqui, por ele não ter peludinho... Então, ele já ficou um pouquinho mais econômico. Eu já postei... Eu acredito que já saiu um pra vocês, que foi o primeiro. E eu fiz ele com peludinho. Esse joguinho aqui, eu vou tá vendendo ele por duzentos e sessenta reais. Tá? Mas como ele não tem peludinho... E também, lembrando que minha cliente, ela pegou mais de um jogo. Tá? Então, são vários jogos pra mesma cliente. Então, eu ajeitei mais o preço pra ela. Mas o valor de venda dele é de duzentos e oitenta, sem peludinho. Tá? Sem o peludinho. Nesse tamanho, assim, nessas medidas, o tapete não. É pequeno. Então, vendo por duzentos e oitenta. Mas se o valor dos barbantes que você paga for mais caro... Você pode tá vendendo por trezentos e trinta, trezentos e cinquenta. Então, varia do valor do barbante que você paga. O valor que eu tô pagando aqui é um valor razoável, tá? Não tá barato. Mas não tá caríssimo. Então, varia bastante. Sem falar que essas flores aqui, elas não são tão trabalhosas assim, né? Tem flores mais trabalhosas. Então, eu gostei bastante de fazê-las, porque elas são produção mais rápida. Tá? Essas florzinhas aqui. Se a cliente pedir esse jogo com uma flor mais trabalhosa, né? Aquela flor com várias camadas. Então, já aumenta um pouquinho, né, pessoal? Porque eu vou gastar mais linha, vou gastar mais tempo também. Então, já aumenta mais um pouquinho. Então, pessoal, esse foi o videozinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito no canal, se inscrevam. Deixem o like. E até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Tchau!